Bom dia pessoal, estamos aí de novo Hoje dia 17, setembro de 2014 São 7h20 da manhã Estamos no estado de Santa Catarina Na BR-101 Saindo aqui do posto Maioxa, acabei de acordar Estou com remela no olho Estamos indo lá para o porto de São Francisco Ele está nublado 21 graus O movimento já começou bravo, está intenso Vamos saindo aqui do posto Oi Tchô Fui lá na casa do meu amigo Murilo Murilo Esteban Jantei lá, tomei um banho Conheci lá o cafofo dele Tomamos uma geladinha lá Moro aqui em Jundílio, é pertinho daqui Fui descarregar lá perto da casa dele Daí eu Convidou para nós ir lá na casa dele Eu fui lá Falei o ajante, falei o banho Ó pessoal, aqui estou na 101 Vou sair da 101 aqui agora Vou entrar aqui a direita que vai para o porto de São Francisco Era Guarim, porto de São Francisco Lava do Sul Vou para as praias Estou bem sem texto ainda Acabei de acordar Parar ali na frente, tomar um café Escovar Marcada dentária Aí ó, passamos lá Vou passar por cima da 101 E vamos lá para o porto Desejo a todo mundo uma ótima quarta-feira Eu acho que é hoje Estou bem perdido, hein Ótima quarta-feira de todo mundo aí E fica o registro aí, pessoal Um abraço, até mais Depois eu vou fazer um videozinho lá no porto Hummm